Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está gostando, cara, se inscreva no nosso canal, abrite as notificações, porque toda semana a gente está trazendo vídeos novos, temas para poder te ajudar quando o assunto é banco de dados Oracle. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como controlar o tamanho dos três files, né? Dos arquivos aí que nós temos, muitas vezes que são gerados aí, arquivos de três, dentro do banco de dados Oracle, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que a documentação diz sobre esse parâmetro, exatamente o que você deve verificar e como entender aí, como que você pode controlar esse tamanho, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Aqui a gente mostra um pouquinho mais de conceitos, tá? A gente tem realmente feito alguns podcasts para poder trazer essa parte conceitual, mas se você quer ver realmente na prática aí, como que esses temas de prova de certificação, esses temas do dia a dia, né, se aplicam aí para o DBA Júnior, DBA Pleno, DBA Sênior, cara, participe da nossa Masterclass Oracle Database, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que você se inscreva, vai ser no dia 5 de julho, tá? Onde a gente vai entrar em uma Masterclass de fato, que vai abrir a tela, vai mostrar na prática, vai mostrar cenários reais, então é muito importante que você realmente participe dessa Masterclass, beleza? Então se inscreva, porque realmente vai ser uma Masterclass com conteúdos inéditos, sempre cenários reais aí abordados na prática, beleza? O César Carvalho, boa noite, tem uma dúvida, teria como escolher a geração de apenas um trace em outro local? Cara, excelente pergunta, fica aí até o final que a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre traces, beleza? Então vamos lá, pessoal, primeira coisa que eu queria falar aqui para vocês, tá? Quando o assunto aí é controlar o tamanho dos traces, tá? Primeira coisa é que você pode controlar o tamanho máximo de todos os trace files, excluindo o alert log, tá? Então você pode utilizar um parâmetro chamado maxdumpfilesize, tá? E aí nesse parâmetro você pode especificar aí o número aí de em K, megas ou gigas, né? E você pode especificar um valor máximo aí no sistema profissional e também tem a opção de você deixar ele como ilimitado, tá? Que é o valor default, né? O valor padrão, tá? Então esse é um parâmetro específico para a questão de geração de traces, né? Qual que é o tamanho máximo que ele vai estar atingindo, beleza? Aí, pessoal, além disso, o que a documentação diz, né? Aqui a gente não tira nenhuma informação da minha cabeça do que eu acho, do que eu penso, mas sim do que a Oracle suporta, né? Acho que é o grande ponto que a gente sempre tem que estar atento. O fornecedor, a Oracle, suporta isso para o produto banco de dados Oracle ou não? Sim, pode. Qual que é a recomendação? Quais são as boas práticas? Beleza? Então o Oracle Database, ele segmenta esses arquivos, né? Baseado no limite que está no maxdumpfilesize. Se você nunca mudou isso, provavelmente vai estar como unlimited, tá? Ilimitado. Então esse é o valor padrão, tá? Que se você se especificar um valor exatamente nesse parâmetro, você basicamente vai ter um número sequencial aí de traces, tá? E ele vai estar gerando aí alguns arquivos, tá? E o que a gente tem que entender dessa segmentação? Primeiro, a parte do ilimitado, né? Os traces não são segmentados, tá? Então ele vai estar realmente gerando um arquivo e muitas vezes você pode ter arquivos gigantes, né, cara? Você pode ter um arquivo de traces de uma sessão, por exemplo, que ele gerou alguma exceção, algum erro, que, cara, o arquivo ficou gigante, gigas de gigas, você não consegue nem analisar e acaba impactando lá no seu servidor de banco de dados, tá? Então é interessante sempre ficar atento aí ou monitorando caso ele esteja ilimitado. Se ele tiver mais do que 15 megas, o que que acontece, né? O trace, ele é quebrado em cinco partes, né? Em um quinto, tá? E cada arquivo desse, né, ele vai ter o maxdumpfilesize, tá? Setado. Então, ele vai basicamente fazer uma rotação, tá? Onde você vai ter aqui, se você colocar, por exemplo, o valor de 100 megas, ele vai ter um quinto de 100 megas, né? Ele vai ter um arquivo aí de 20 megas e você vai ter esse arquivo, beleza? Se você tiver setado basicamente com 15 megas ou menos, também os traces não são segmentados porque realmente tem um valor muito baixo, beleza? Então você pode ter até cinco segmentos, tá? Combinados. E onde nesses segmentos, eles não podem exceder o valor do maxdumpfilesize, tá? Então esses segmentos aí, ele basicamente, ele vai rotacionar esses caras, tá? Onde o primeiro segmento, se tiver alguma informação, realmente relevante, né? Ele basicamente, ele vai manter esse cara, não vai ser deletado, mas normalmente ele faz uma rotação, tá? Então é importante que você entenda como que funciona, de fato, essa questão da geração dos traces. Beleza? E aí, pessoal, aqui você consegue realmente ter um cara aí pra poder controlar realmente essa questão dos traces, né? A gente sabe que muitas vezes os traces são arquivos aí que geraram algum tipo de exceção, alguma coisa que deve ser monitorada, que deve ser investigada, tá? E a dúvida do César Carvalho aí, ó. Tem uma dúvida. Teria como escolher a geração de apenas um trace em outro local? Consegue sim, cara. Primeira coisa. Você consegue habilitar um trace especificamente pra aquela sessão, tá? Então, se você realmente tá monitorando um processo específico, você consegue habilitar, por exemplo, o trace na sessão local, né? Então, você consegue realmente ou identificar qual que é a sessão e habilitá-la, se for o DBA especificamente, ou você pode habilitar alguns traces, né? Pra eles serem iniciados lá na sessão que o cara vai executar. Eu vou executar um negócio que eu quero realmente monitorar os traces. E quero gerar num local específico. É possível, sim, que você gere uma, basicamente, um trace de uma sessão específica, tá? Normalmente, os traces, eles ficam dentro da mesma pasta do alert log, tá? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa realmente sempre analisar, né? Que normalmente tem um local padrão pra que os traces sejam gerados, tá? Então, esses são pontos relevantes aí que a gente precisa trazer aqui pra vocês. E, de fato, a gente tem que se alertar com o tamanho, né, cara? O tamanho, ele é algo importantíssimo, tá? Por quê? Muitas vezes a gente sabe que o tamanho, cara, ele pode estar impactando, muitas vezes, o funcionamento do banco de dados que chega lá, tá com o espaço em disco lotado, e você não consegue fazer mais nada no banco de dados Oracle, tá? Então, esses são pontos importantes que a gente sempre deve verificar. Cara, realmente, qual que é o default desse parâmetro do MaxDumpFileSize? Já foi alterado? Não foi alterado? Realmente, nós temos aí uma política aí de realmente manter esses traces menores, tá? Então, esses são pontos importantes que a gente sempre deve estar verificando. Normalmente, a localização desse cara fica dentro do ADR Home, né? Que é o Automatic Diagnostic Repository, tá? Então, ele vai ficar, de fato, dentro ali do diretório do Diag, tá? Oracle Base barra Diag, onde lá, realmente, você vai ter essa questão da localização dos seus traces, beleza? Então, esses são pontos importantes. Lembrando que você pode habilitar a questão dos traces especificamente pra uma sessão. Então, são pontos que a gente sempre deve estar observando. Então, essa questão dos traces, cara, é algo que o DBA tem que monitorar e que ele tem que estar atento, né? Que, muitas vezes, ele vai poder habilitar alguns traces específicos mais aprofundados, menos aprofundados pra alguma situação específica. Ou, às vezes, o próprio Oracle já vai gerar algum trace específico por ter encontrado algum tipo de exceção ali dentro de uma PACT, dentro de uma Procedure. Então, é possível também que a gente encontre algumas coisas relacionadas a isso, beleza? Se você quer saber mais, pessoal, sobre esses assuntos, nós temos aulas dentro dos nossos treinamentos que a gente mostra aqui na prática, tá? Pra gente conseguir aprofundar. E também, nós vamos ter a nossa Masterclass Oracle Database, onde lá, a gente vai conseguir, realmente, abrir nossa tela e, muitas vezes, mostrar essas coisas acontecendo na prática. Então, se você realmente quer ver mais sobre o Banco de Dados Oracle, se você realmente quer levar sua carreira pro próximo nível, ser um profissional disputado, ser um profissional que domina o Banco de Dados número um do mundo, cara, se inscreva nessa Masterclass, que, realmente, vai ser um evento incrível pra poder te ajudar a levar a sua carreira pro próximo nível. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como App Podcast, Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts. Então, assine a DBOACM também nas plataformas de podcast, pra que você não perca nenhum desses conteúdos, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.